Hoje eu vou mostrar um mod, mod de aventura que tem pra você andar no dragão, andar nos bichos que tem no jogo, é um mod simples, é fácil de colocar. Primeiramente vocês vão abrir ele aqui, não, abram em RAR, vocês vêm aqui na posta do Minecraft, deixa eu executar e tal, é aqui ó, dá ok, aí vai abrir e vocês vão na posta do Minecraft. Então vocês salvem essa pasta aqui ó, pra vocês não perder seus mapas, depois de feito isso vocês, tem essas pastas aqui ó, não, peraí que eu não quero copiar assim aqui. E põe pra cá, espera carregar, substitui, pronto agora vocês vão abrir seu Minecraft, entra na sua conta aqui. Lembrando que pra chegar no servidor de vocês, tem que colocar o mod no servidor, senão vai desconectar. Vocês vêm aqui, entra na sua sala. Vocês vêm aqui e apertam, aperta aí, esses baixos aqui ó, vai aparecer aqui ó. Tchau, tchau.